Bom dia pessoal, hoje um dia bonito de sol, não tão bonito que o sol ainda tá meio envergonhado, tá meio alcanhado, mas pelo menos a chuva parou, só tá muito frio. Estamos aqui numa madeireira, comprando umas madeiras aqui pro fogão a lenha, porque o frio tá muito aqui, aí temos que aquecer a lareira, botar fogo no fogão a lenha pra vem de aquecer, porque o frio tá castigando. Depois da chuva, veio frio, mas a gente até prefere frio do que chuva. Hoje vai dar pra secar bem as roupas, limpar a casa e aproveitar o dia de hoje e amanhã, porque final de semana já tá marcando chuva de novo. Então, vamos ter que aproveitar o dia de hoje. Aqui um espaço que é bastante lenha, ficamos aqui na RS030. O sol ainda tá meio acanhado, mas vai melhorar. Aqui um espaço que vai ter que aproveitar o dia de hoje. Quem vai ter queimir a casa e amanhã? O sol ainda tá meio acanhado. Tinha aqui! Tinha queimar. Tinha aqui. Tinha aqui. Tinha aqui. Tinha aqui. Tinha aqui. Ui, que legal, viu? Meu Deus do céu, o sol ainda não está aquecendo bem, vamos comer com frio. Viva o sol minha gente, sol para secar, baixar essas águas todas. Vamos ver se eu consigo virar aqui, está batendo muito sol. Sol é vida. Vamos torcer para baixar essas águas do nosso Rio Grande do Sul. E estava difícil, ainda está difícil, mas se Deus quiser vai melhorar tudo. Esse sol aí vai dar uma secada boa. Obrigado.